Estamos de volta com o Clube da Bola pra você nesse sábado e sobre aquela situação da escala de arbitragem do jogo da Recopa, nós tentamos marcar uma entrevista com o presidente da Federação Catarinense de Futebol ou com algum representante também pra falar sobre o início do Campeonato Catarinense. Mas infelizmente a assessoria nos informou que o presidente teria um compromisso, a gente solicitou, a nossa produção solicitou um vídeo pra exibir aqui no clube, mas mesmo assim não foi atendido. O espaço, portanto, continua aberto pra Federação, até as três horas da tarde a gente tá por aqui, pode atualizar você que tá aí do outro lado. Agora vamos pra Itajaí, vamos bater um papo com o Jean Pablo lá do esportecampeão.com, o Jean tem as informações do Marcílio Dias que tá se preparando também pro Campeonato Catarinense, Jean, e depois, claro, da frustração com a Copa Santa Catarina e também com a Série D, o marinheiro já tem logo de cara um duelo contra o Brusque na primeira rodada. Boa tarde pra você. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, amigos do Clube da Bola, prazer estar com vocês de novo aqui pra falar do nosso Catarinense, que enfim, começa nessa quarta-feira pra dar uma melhorada no clima, né? A gente tem aí, ultimamente, muitas notícias ruins, como o Badá trouxe aí informação lá em Chapecó, condição complicada no coronavírus, pelo menos pra gente dar uma esparecida um pouco com o nosso futebol acontecendo, né? Mas antes de falar um pouquinho do Marcílio, deixa eu só comentar o vídeo que você mostrou ali antes de a gente ir pro intervalo, o Marcelo, sobre o dominó ali, esse tipo de coisa é legal quando vence, né? Porque quando perde, dá problema, né? Quando o Marcílio Dias teve aquele jogo contra o Concórdia pra subir, na noite anterior a gente estava lá no mesmo hotel que os jogadores do Marcílio Dias, eles invadiram lá pra fazer uma competição de FIFA, de videogame. E aí começaram a tirar foto, histórias, eu falei, é o seguinte, ninguém tira foto aqui, pelo amor de Deus, porque depois não sobe, e aí vão dizer que foi culpa minha que atrapalhei a concentração dos jogadores. No fim das contas não subiu, né? E se tivesse vazado algumas imagens daquela lá, o professor ia dizer que a culpa era minha. Agora dá pra contar, né? Agora dá pra contar, né? Mas na concentração era o videogame que tomava conta ali. Em relação à preparação do Marcílio Dias, o Marcílio vem de dois resultados frustrantes, não dá nem pra dizer que foram resultados ruins, né? Primeiro tem que ter respeito ao Concórdia, que conseguiu a vitória na semifinal e foi pra final. Por muito pouco não conseguiu o título em cima da equipe do Joinville. E na Série D, o Marcílio Dias não tinha uma expectativa de chegar onde chegou, né? A expectativa do Marcílio Dias em um dado momento era se ia conseguir a classificação pra segunda fase ou se ia morrer na praia logo na primeira fase. Conseguiu a classificação, venceu a Ferroviária num jogo épico, né? Com metade do time com Covid-19, contra uma equipe muito mais forte. Depois conquista a classificação com o Goianese. Ficou a frustração porque perdeu o acesso, né? No último jogo. Então ficou essa coisa ruim. Então o início do Catarinense, ele é muito importante pro Marcílio Dias. Eu fiz até um levantamento, talvez, da maior dificuldade do Marcílio Dias, ou Marcelo e amigos, é a questão financeira, né? O Marcílio Dias, talvez, dos 12 clubes que vão começar na próxima quarta-feira, seja quem mais sente a falta do seu torcedor. Porque você veja, se for citar rapidamente aqui, né? Os três lá da ponta, imagina que é consenso, né? Chapecoense, Havaí e Brusque. Os três estão em Série A e Série B, já tem um dinheiro da televisão que ajuda, mesmo sem torcedor, mais patrocínios, você se vira bem. Você tem ali o Criciúma, que sempre tem uma condição com empresários que conseguem bancar bem ali o clube. Você tem o Estílio Luz, que subiu agora, mas que vendeu o seu estádio. Então, tem um dinheiro em caixa, né? Que vai acabar sobrando um pouco pro futebol. Se você for ver desses 12, o Marcílio Dias é quem mais depende do seu torcedor. Então, acho que o maior desafio do Marcílio Dias vai ser manter o salário em dia. O que tá difícil no futebol brasileiro hoje, né? Nesse momento, tá em dia, Marcelo. Mas foi pago com 20 dias de atraso. Então, acho que esse é o maior desafio do Marcílio. E o segundo deles é o início do campeonato. Porque tem um técnico novo. O Marcílio Dias não renovou com o técnico Wagner Dias, que era adorado pelo seu torcedor aqui. Mas ficou claro que o trabalho não ficou contento pelos resultados, né? Foi eliminado na Série D e também numa condição ruim, numa semifinal de Copa Santa Catarina, que o Marcílio Dias entendia que era muito importante esse título. E talvez a gente não tenha mais Copas Santa Catarina tão fáceis como era essa, né? Com todo o respeito a quem foi campeão, ou quem será campeão. Porque pode ser que daqui a pouco a gente tenha Criciúma ou Figueirense disputando. Porque aonde eles estão, daqui a pouco não tem mais vaga na Copa do Brasil garantida pelo ranking, né? Então, provavelmente, as próximas edições da Copa Santa Catarina serão mais difíceis. Mas o Marcílio tem um começo difícil porque enfrenta o Brusque em casa e depois enfrenta o Joinville fora. E tem, como eu falei, um técnico novo, que é o Carlos Alberto Teco, que é auxiliar, já comandou a equipe em algumas oportunidades. Tem até uma estatística interessante, mas ainda não tem a confiança do seu torcedor. Então, eu imagino que para o Marcílio Dias performar bem no campeonato, tem que começar bem. Não digo vencendo as duas partidas, mas pelo menos marcando três pontos em uma dessas duas partidas aí para iniciar, dando tranquilidade para o trabalho do Teco. Tá certo, então. Já continua com a gente. Agora a gente vai a Blumenau bater um papo com o Emerson Luiz porque rolou jogo treino. E tá ruim para o Marcílio. Jogou, teve jogo treino por aí, Emerson, entre Metropolitano e Havaí. É isso? Oi. Vamos com o Renato. O Renato quer falar. Diga, Renato. Não, quero dizer o seguinte. Se tá ruim para o Marcílio, imagina para o Próspera, que não tem estádio. Imagina para o Metropolitano, que vai jogar fora, em outra cidade. Então, estão situações, infelizmente, ainda piores. Aliás, essa é uma questão para a gente, em outro programa, analisar e esperar o campeonato começar, evidente. Mas será que o catarinense tem mesmo condição de ter 12 times disputando? A gente tá vendo. É a situação do Metropolitano. O Coelho chegou semana passada, né? Não tem campo para jogar. O gramado não ficou pronto porque era o presidente, era isso, era aquilo. Pô, é um campeonato profissional com time em Série A, Série B e Série C de campeonato brasileiro, né? Já aproveita aí, então, Renato. Fala sobre o Próspera. Como é que tu observa essa preparação do Próspera aí? Tem condições, realmente, de, de repente, fincar esses pés aí na primeira divisão ou não? O Próspera tem como objetivo, muito claro, a manutenção. Marcelo, se planejamento valer, e no futebol a gente sabe que, às vezes, isso não acontece, o Próspera vai fechar, fechou ontem contra o Juventude, o quinto jogo treino, o Próspera fez jogo treino contra o Havaí, Sub-23, contra o Grêmio, duas vezes, Sub-23, fez contra o Juventude, trouxe o Paulo Baier antecipadamente, quer dizer, renovou com o Paulo Baier, manteve a base de time, na teoria, trouxe o Luciano Almeida para ser auxiliar técnico, o Luciano, o ex-lateral do Criciúma aqui de muito sucesso, então, o Próspera, na teoria, na prática, ali, na formação de grupo, o Próspera fez tudo direitinho, agora, o Próspera sequer vai jogar no Mário Balsini, ele estrearia em casa, mas vai jogar em Tubarão, depois, quando for jogar os mandos em casa, ele vai fazer no estádio de Heriberto Wilson, ou seja, é um grande prejuízo, ah, mas não tem torcida, não leva vantagem. Como que não leva vantagem? Você joga no seu estádio, no seu gramado, aonde você treina, aonde você trabalha, o Próspera nem isso vai ter, agora, organizado, e está, inclusive, lançou, que chamou muita atenção aqui, a sua categoria, Kids, torcedor Kids, sabe quanto é o valor, meu caro Marcelo? R$ 5,00 para a criancinha ser sócia do Próspera, ganhar carteirinha, tem todo aquele processo de fidelização, então, fora de campo, o Próspera está muito bem organizado, agora, quando a bola rolar, aí vai dar para responder melhor essa sua pergunta, meu caro. É, e são situações bacanas, essa, principalmente envolvendo a criançada, porque começa a fidelizar o torcedor, desde criança, desde garoto, desde garota, mas é aquela coisa, né, Renato, tem que ter o desempenho dentro de campo, né, a criança vai chamar a atenção, torcer por um time que vai bem, que ganha, que vence, tem isso tudo também, isso tem que caminhar em paralelo, né. Ô, Emerson Luiz, e o Metropolitano, hein, fez jogo de treino, hein? Não tem campanha de marketing melhor que a vitória dentro de campo, né? Não tem como, há os três pontos e a conquista é importantíssima. Diga aí, Emerson, e o Metropolitano, hein? É o pior cenário dos 12 times na nossa avaliação aqui de Blumenau, porque aqui se transfere a responsabilidade, a diretoria culpa a empresa que terceirizou o futebol do André Santos, que automaticamente, indiretamente, também culpa o metrô. Enfim, o certo é que começou tudo tarde, atrasada a programação, no dia 8 e no dia 18, 10 dias depois de testes clínicos, físicos, três trabalhos com bola, na última quinta-feira, 3 da tarde, quase 40 graus na telha aqui em Blumenau, o Diego Coelho fez um jogo treino contra o Sub-20 do Havaí. Naturalmente que as dificuldades apareceriam, e elas vieram. Até porque a rapaziada tá com a perna pesada, mesmo com o grupo jovem, com muito vigor, o problema se cai no fim, na qualidade do elenco. E o Coelho, ele não vai fazer milagre, não dá. Perder pro time Sub-20 do Havaí por 2x0 já é um mau presságio. É reflexo desse atraso na preparação e, consequentemente, das caras novas. O Metropolitano buscou jogadores com muitas parcerias. Na própria comissão técnica, exceção do Coelho, que veio lá do Corinthians, ele fez uma parceria com o Carlos Renault, que enviou pra cá o preparador físico, o preparador de goleiros, o auxiliar de preparação física, o analista de desempenho. Enfim, mas eles não entram em campo. É a comissão técnica encabeçada pelo Coelho, que precisa de material humano, Marcelo. Ele não tá tendo. A gente tem hoje as contratações de atletas que estavam disputando a Série C do Campeonato Catarinense, a Série B também, de outros centros. O Coelho gosta de trabalhar com um grupo jovem. Ele gosta desse perfil. Foi assim lá no Corinthians. E os empresários também, porque sabem que a probabilidade de se fazer uma negociação com um jogador jovem é muito maior do que você fechar um negócio com um atleta veterano. É o caso do Eberê, que é o africano, o nigeriano, que estava no Fluminense de Itaú, de Joinville, no ano passado. Disputou oito jogos pela Série B, marcou quatro gols e hoje ele chega como a salvação do Metropolitano. Ele não vai salvar pátria nenhuma aqui, mas deve ser dentro desse elenco, com suas limitações, o jogador que pode fazer a diferença e redundar lá na frente em uma negociação. Eu busquei informações, inclusive com a Drica, lá em Joinville, e ele me falou, olha, é um jogador de lado, é um jogador rápido, de muita força, mas não vai resolver o problema, não vai fazer milagre no Metropolitano. Aliás, sozinho ninguém faz absolutamente nada. Mas vai lá que esse cara acerta, uma negociação é concretizada e todo mundo fica feliz. Mas a preocupação aqui, a minha, é muito grande, porque esse Metropolitano vai brigar para não ser rebaixado. Nós temos uma certeza, Marcelo Nunes, o metrô não é favorito ao título. O discurso é um só, é brigar para tentar se classificar entre os oito. Mas eu, friamente, analisando, já penso que o time vai entrar em campo mesmo é para não ser rebaixado, para se manter na primeira divisão. Tá certo, Emerson, aproveita e comenta sobre se o Metropolitano não é favorito, o teu vizinho aí, o Brusque, é favorito sim ao título do Campeonato Catarinense. A gente tem aqui o recado do Maicon, ele que é de Brusque, diz o seguinte, Boa tarde, Marcelo, só para avisar que o Bruscão vai ser um dos melhores times do campeonato e que vamos ser campeão. O Luiz Felipe, lá de Brusque também, parabéns pelo programa, Marcelo e equipe. Vamos falar mais do maior do Vale, nas palavras do Luiz Felipe, e franco favorito ao título do Catarinense esse ano, o Bruscão neles, diz o Luiz. Dá para esperar isso tudo do Brusque, Emerson? Tá sim, com certeza, porque o Brusque, ele manteve a espinha dorsal, o Dida, por exemplo, que não era o goleiro titular, que voltou aqui para o Metropolitano agora, quarta passagem dele, mas ele não participou do jogo treino. Tem toda essa questão de documentação, até tudo ficar pronto, como disse o Renato, o Metropolitano vai jogar em Ibirama, jogaria a primeira rodada, mas o campo não está pronto. Como mandante, enfrenta o Figueirense na próxima quinta-feira, 4 da tarde, no estádio da ressacada, depois tem um confronto com o Brusque, no Augusto Bauri, Brusque favorito, pela montagem do elenco, pela manutenção, por essa força, e depois, no dia 3, enfrenta o Joinville, em tese, até lá deve estar pronto, no estádio da Baixada, em Ibirama. Mas o Brusque manteve, contratou reforços pontuais, e o Brusque com certeza, na minha visão aí, junto com o Havaí, Chapecoense, mesmo desmontada, entra o Brusque sim, como um dos favoritos, se manter essa postura dos anos anteriores, focadinho, fechadinho, com os pés no chão, com humildade, sem estrelismo, o Brusque tem tudo para chegar. Tá certo, tá, então o Emerson Luiz também falando sobre o Brusque, já falou sobre o Metropolitano, até o Juninho, aqui que é de Blumenau, pergunta sobre a montagem do elenco do Metropolitano, o Emerson já respondeu, né, sobre as perspectivas, as expectativas aí, do Metropolitano para o Campeonato Catarinense. Agora a gente vai a Joinville bater um papo com a Drica Evarini, chegando aqui no Clube da Bola, falando, claro, da Recopa e também da estreia do Jec no Estadual. Boa tarde, Drica. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, pessoal do Clube da Bola, em especial ao Badá, que recepcionou o Tricolor aí no Oeste Catarinense, Tricolor que viajou ontem para a disputa da Recopa Catarinense, que acontece amanhã aí em Chapecó, às 19h. O Joinville viajou ontem, treinou na manhã de hoje lá em Chapecó para esse jogo, né, um jogo único, uma disputa única na qual, vou repetir, né, Badá, o que eu falei na semana passada, a Chapecoense é a favorita. Apesar de ter tido aí várias saídas no elenco, é um time de Série A jogando contra um time de Série D, que também está se montando, né, afinal o Joinville trouxe uma base da Série D, mas trouxe o Vinícius Eutrópio que ainda está conhecendo melhor os seus jogadores e formando uma ideia de jogo. E por falar em ideia de jogo, Marcelo, é justamente isso que o Eutrópio tem colocado muito e garante que o Tricolor vai colocar em campo amanhã nesse jogo aí em Chapecó. O Eutrópio viajou com praticamente todos os jogadores à disposição, tem o desfalque, continua, né, com o desfalque do goleiro Fabian Volpi, que se machucou na final da Copa Santa Catarina e deve ficar aí de fora tanto da Recopa quanto da estreia no catarinense, e também do volante Zé Antônio, que sentiu a coxa e não viajou para o oeste. Esses são os únicos desfalques do Joinville, já que o Gustavinho não faz mais parte do elenco, mas em contrapartida o Vinícius Eutrópio tem à disposição o lateral esquerdo Vinícius Freitas, que caiu no bid e pode ser uma novidade aí durante a partida contra a Chapecoense. No entanto, o Renan Castro deve continuar sendo titular dessa equipe, pelo menos nesse jogo, viu Marcelo? O Eutrópio destacou novamente o que a gente já vem acompanhando do Joinville aí nessa Copa Santa Catarina, que é esse estilo de jogo que tenta propor a partida, né, o que deve ser um problema, já que Chapecoense joga em casa e deve querer esse controle de jogo, mas o Joinville vai com essa proposta de tentar propor o jogo e jogar com jogadores leves e ofensivos, como tem sido característica da equipe durante toda a Copa Santa Catarina e deve ser, Marcelo, a tônica desse Joinville do Vinícius Eutrópio. Então amanhã às 19h, a partida acontece aí em Chapecó e na semana que vem a gente volta para saber quem se deu bem, né, se foi o Badá ou se fui eu para dar uma zoadinha aí no Badá e aí é o time da Série A, né, que tem essa responsabilidade de vencer o Tricolor. Na quinta-feira, Marcelo, já falando de catarinense, o Joinville estreia diante do Próspera no Sul do Estado, conseguiu inclusive a alteração da partida, porque a partida estava marcada para quarta-feira. O que aconteceu? A diretoria protocolou um pedido à Federação Catarinense por conta dessa logística, né, o Joinville viajaria direto para Chapecó, de lá direto para o Sul do Estado para jogar a estreia e voltava para casa para já receber o Marcílio Dias no sábado. Então mudou tudo aí as duas primeiras rodadas. Joinville joga na quinta-feira contra o Próspera às 16h na estreia e o jogo que seria aqui na Arena Joinville no sábado passou para domingo às 19h. Então Joinville estreia contra o Próspera na quinta-feira às 16h e depois recebe o Marcílio Dias no domingo às 19h. A equipe deve ser praticamente a mesma que vai disputar essa Recopa com a possibilidade de outros dois reforços que já foram apresentados, que a gente já comentou aqui na semana passada, já caírem aí no BID e estarem à disposição. No mais, deve ser a mesma equipe para enfrentar esse Próspera e começar o Catarinense, que também é um dos objetivos do Joinville, já que esse título não vem para o norte do Estado há bastante tempo. Então na semana que vem a gente volta para falar aí dessa disputa da Recopa e também da estreia do Joinville e daqui a pouquinho a gente volta para falar aí do futsal e também da árbitra Charlie Wendy, que vai representar a Santa Catarina e o Brasil na Libertadores Feminina. Marcelo. Valeu, Drica. Ô, Badá, Drica está confiante no Joinville, hein? É, ela meio que quer empurrar a responsabilidade toda para a Chapecoense, né? Ela quer dizer que o Joinville vem correndo por fora como franco atirador e aí que mora o perigo, aí que mora o perigo. Então vai se decidir dentro de campo. Mas a responsabilidade, e aí ela tem razão, a responsabilidade da Chapecoense é muito grande, pelo fato até de estar em disputa o troféu Paulo Ricardo Mago. Então é uma homenagem ao ex-presidente da Chapecoense. Tudo que o pessoal daqui não quer é que o Joinville leve esse troféu para casa, né? Mas vamos ver o que vai dar. Eu acho que é um jogo bom, um jogo único, um jogo decisivo. Vamos dar. E vamos ver quem vai ter mais competência, mais capacidade. Lembrando que se der empate, a decisão vai para os pênaltis. Então é decisão, muitas mensagens chegando daqui a pouquinho. No final do programa eu vou registrar audiência de quem está ligado com a gente aqui, né, Marcelo? Digo mesmo, muitas mensagens chegando por aqui também. Hoje vamos tentar te dar uns dois minutos para o abraço, tá, Badá? Fala, Renato. Não, é porque o Badá está muito em cima do muro, Marcelo. Toda vez que joga um time de Série A contra um time de Série D, o time de Série A tem que ser muito favorito, não é só um pouquinho. É, sai do muro, Badá. Sai do muro. Mas o problema é o seguinte, o problema é o seguinte, a Chapecoense ainda não é time de Série A. O clube está na Série A, mas o time não. O time não porque o time, tinha um time na Série B e ele foi desmanchado. Saiu agora a relação dos jogadores aqui. Eu não tenho vergonha de dizer que tem jogador que está relacionado aqui que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, porque é da base. Que é dos guris, não sei, eu acho que do Sub-20. Entendeu? Então, aquele time campeão da Série B não existe mais. Amanhã vai estar três em campo. Vai estar o Luiz Otávio, o Matheus Ribeiro, provavelmente improvisado no meio de campo no ataque, e o Anderson Ramon. Os outros são todos jogadores que faziam parte do grupo. Então, a Chapecoense vai ser clube de Série A a hora que pingar o dinheiro da CBF na Série A e que a diretoria contrate, que até agora não contratou ninguém. Então, não adianta a gente querer... E eu guardei uma frase do mestre Renato Semensati, e eu estou usando ela aqui frequentemente, aqui no nosso Balanço Geral, para o pessoal que se dá conta. que a Chapecoense não pode ter, o pessoal daqui, a falsa ilusão de que, porque a Chapecoense subiu para a Série A, que os problemas estão resolvidos. Muito pelo contrário. Os problemas são muito grandes. Então, o time da Série A ainda a gente não conhece. Ainda não tem contratações. Então, vamos esperar para ver o que o Departamento de Futebol tem para nos apresentar. E, para finalizar, compactuo com a opinião do Renato Semensati. Não concordo que Santa Catarina ainda tenha condições de ter um estadual com 12 clubes. É uma opinião impopular nossa. Tem muita gente que está assistindo, está dizendo que esses caras são um xarope. Mas não tem estádio para jogar. Então, tem estádio que não tem iluminação. Então, com todo respeito ao esforço de todos esses clubes. Mas eu, sinceramente, não vejo Santa Catarina com condições de ter 12 clubes na primeira divisão. Eu acho que o 10 era ideal. Olha só, o Criciúma prestou uma homenagem ao seu eterno goleiro, campeão da Copa do Brasil. Assunta aí, do número de clubes. Ô, Marcelo! Oi! Não, só dizer o seguinte, né? O Badá cansa com essa história de ser vítima. Não somos favoritos e não sei o quê. Aí, depois, vai para o mata-mata. A minha Chapecoense vai atropelar. Vai passar para o senhor Badá. Para, dá um tempo. É favorito, sim. Amanhã é 8 por 2 amanhã. É 80 por 20. É a Chapecoense, 80 por 100, favorito amanhã. E o Joinville, 20. Comenta quinta, você come pelas beiradas, bicho. Comenta quinta, você come pelas beiradas. Mas a Chapecoense jogou com os grandes na Série B. Com todo respeito, o Joinville fez uma Copa Santa Catarina desentratada. Então, vamos parar com esse negócio, né, Badá? E sobre aqui, agora, o difícil é concordar com o Badá. O difícil aqui no programa Clube da Bola é concordar com o Badá. E com o Renato eu já concordo desde sempre, né, Renato? Há muito tempo. As condições de ter 12 clubes, gente. Nós vamos falar sério aqui. Não temos condições de ter 12 clubes. Olha, 8 estava de bom tamanho. 8 estava de bom tamanho. Sabe por quê? Porque valorizaria a Série B. Valorizaria a própria Série C do Campeonato Catarinense. Então, nós temos time aí da Série C de sacola. Sabe o que é o time de sacola, não? É aquele time que vai o cara com uma sacolinha com a camisa dos jogadores. Distribui. Então, realmente, nesse ponto, assina embaixo. É uma dificuldade, é um problema. Nós vamos ver. O Campeonato Catarinense, eu escrevi na coluna essa semana. Ele se mantém pelo charme, se mantém pela tal da rivalidade. Mas é um campeonato deficitário. Se já era deficitário, com a presença do torcedor em campo, imaginem, sem a presença do torcedor, jogando lá em Tubarão, o outro jogando, o Metropolitano vai pegar um ônibus para vir jogar aqui no estado da ressacada. Quer dizer, é uma confusão total. É difícil, mas eu concordo com o Badá e concordo com o Renato Senesat. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a preparação dos clubes para o Campeonato Catarinense. O Jean quer falar? Diga, Jean. Uma defesa para a parte da metade da tabela para baixo em relação aos 12 clubes. Porque se não cabe 12, também não cabe 10. Talvez 8, 7. Porque muitos dessas equipes não têm condições com os seus estádios de receber jogos de Série A. Eu lembro, acho que foi ano passado, o retrasado do Badá pode me ajudar. A Chapecoense foi enfrentar o Concórdia, naquele antigo gramado ainda lá, já teve um jogador machucado. Sei lá quantos meses ficou parado. Então, muitos times não têm condições de jogar a Série A. Só que veja, tem um problema, porque esses times que jogam hoje, o Metropolitano quantas vezes já jogou a Série A? Hoje está de volta, tem problemas com o seu estádio, mas já jogou várias vezes. O Camboriú já jogou, o Estílio Luz já jogou. Então, esses 12 que estão lá, tirando o Próspera, que está voltando agora, todos eles têm frequentado a Série A. Mas muitos deles têm problemas de estrutura. Agora, se não der a chance de jogar a Série A, eles não vão conseguir mudar isso. Porque só na Série A passa a ser viável. Você imagina, por exemplo, o Martílio Dias, que está nessa franca recuperação do seu projeto. Se é com 10 clubes, você erra um pouquinho a mão, você cai. Os grandes não, a Chapecoense passou um cortado ano passado, mas no fim foi campeã. Para os grandes é fácil falar que pode ter só 10, porque nunca cai. Agora, para quem é médio e para baixo, é muito difícil. Se cai, atrapalha demais, fica sem calendário, é muito complicado. Com 12, você dará a chance... Olha só, com todo respeito, o futebol não vive de esmola, o futebol vive de competência. Com todo respeito, o futebol não vive de esmola, o futebol vive de competência. O Havaí caiu para a segunda divisão, em 1994, voltou no campo. O Figueirense caiu em 86. A Chapecoense, poucos lembram disso, mas foi rebaixada em 2010. Só se manteve no mesmo ano, por causa daquele acordo com o Ibirama. Então, na minha avaliação, e eu respeito a tua opinião, aquela história, temos que abrir, temos que ser democrático. Beleza, só que no final, você abre para todo mundo, e muitas vezes por incompetência, os próprios clubes que vão participar, são prejudicados. Muitos desses clubes, que você diz, ah, precisa do espaço para ser viável. Muitos desses aí, vão aumentar as despesas no final do ano, porque não tem campo para jogar. Ou você acha que o caixa do Metropolitano vai ficar como? Tendo que sair de Blumenau para jogar em Florianópolis. Por exemplo, o caixa do Próspera vai ter que sair de Criciúma para jogar fora do seu estádio. Então, quer dizer, eu entendo essa visão assim, né? Temos que abrir, beleza, temos que dar uma chance. Mas se a gente faz um campeonato mais enxuto, você tem uma Série B mais valorizada, você tem uma Série C mais valorizada. E no final, o que tem que prevalecer é a competência, não a esmola, com todo o respeito que eu tenho pela tua opinião. E eu respeito também muito a sua opinião, a opinião de todos, mas a vivência de vocês é muito na Série A. A Série B, aqui embaixo, as leis são diferentes, meu amigo. A Série B é muito menos viável do que a Série A. Não tem, por exemplo, nem esse dinheiro de televisão, que já é pouco. Então, você imagina. A minha pergunta para vocês é o seguinte, qual a diferença de estrutura? Vamos supor que os quatro, os que subiram, né? Qual a diferença de estrutura para os dois últimos da tabela, para os dois antepenúltimos? A estrutura é ruim igual. Os grandes vão ter que jogar, pelo menos do ano passado para cá, a federação tem exigido, no mínimo, um gramado de qualidade. Então, no mínimo, o gramado hoje tem. Então, eu acho que é ruim, mas os 12 clubes dará essa condição para que os clubes consigam se manter na Série A. Em três, quatro anos, essas equipes que eu citei de médio porte, Marcílio Dias, Juventus, o próprio Joinville, que estão de volta agora na Série D, vão ter condição de seguir e não cair. Porque esses projetos de médio porte, se caem, é um desastre danado. E quem acaba de subir, fica nesse elevador que não dá chance do futebol prosperar. Eu acho que isso faz com que o nosso futebol tenha mais chances de buscar mais espaço nacionalmente. E é isso que faz com que o nosso campeonato hoje seja desvalorizado. Só a Chapecoense na Série A faz com que a gente perca muito. E eu acho que esses 12 clubes é o pontapé inicial para que tudo vá crescendo. Mas é só uma opinião divergente, porque eu concordo também que a estrutura realmente é deficitária. Mas não é só com os dois mais pobres da tabela, não. Tem mais gente aí na Série A que não tem condição de receber um jogo. O próprio Brusque, vamos lá. O Brusque hoje está na Série B do brasileiro. O estádio Augusto Oval não tem condição de receber uma Série A de brasileiro. O próprio Catarinense tem dificuldades. Quando vai jogar um time de capital lá, que vocês vêm para cá, não tem espaço para a imprensa. Fala, Marcelo. Desculpa. Ô, Jean, vamos para o intervalo. Obrigado pela tua participação. Opinião muito boa do Jean Pablo, do Fábio, do Emerson Luiz, também do Renato e do Badá. Jean, obrigado pela participação. Até a próxima, aqui no Clube da Bola. Beleza, um grande abraço, Marcelo. Obrigado pelo espaço aqui. A gente volta com o chamado para falar de Marcinho. Diz que estreia na próxima quarta-feira. Hoje fez um jogo treino com o Paraná fora de casa. Empatou. Expectativa é boa para enfrentar o Brusque aqui quarta-feira, semana que vem. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, Jean. Dez ou doze, hein? O que será? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu volto. Tem mais Clube da Bola. Até já.